Porra Não foi foda-se Foi triste Porra Ainda bem que é rápida É, ainda bem Deu pra controlar Ainda não deu ruim Ah não velho O que que foi que aconteceu? O que que é isso? O que que é isso? Pô, vou dar uma mijada Mas é sério mesmo Só mijar e já era Começa a correr Vamos lá Deixa eu ir Pode ser Pode ser Aí você vai ganhar tempo Tem tempo de ir até o banheiro Tem tempo de ir até o banheiro É Caralho, pera Deixa eu ver Eu vou ir de trás Confia Aqui ó Acho que tá aqui Só um instante Só não da pronta aqui Porque eu quero ver um negócio Espera, cara, cara Vou botando Calma, porra Eu quero ver um negócio antes Quero ver Quer ver o que, moça? Fui com o mouse do dump? Fui com o mouse do dump Fui com o mouse do dump É Ah, vim aqui Oh, balanão Caralho Depois eu comi com vocês e mostro Ele só vai Ele só vai, caralho Porra, caralho Porra, caralho O que é isso? Eu não sei que é o meu Eu não sei que é o meu Caralho, velho Só faltava a porra do nosso Do nosso farol Ou do nosso Meal ser igual Porra Porque porra Essa é a melhor estampa Essa é a melhor estampa Cadê que tem? Ah, eu vou ver Exato Ui 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 Fui 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 E aí Porra, mano Aí, mandei pra vocês aí no grupo Olhem aí, depois quando vocês puder Boa, boa, boa Boa, boa 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 O que é isso? Não, não! Aqui, olha! Mano, essa porra dessa roupa! Pulei! Não, eu vou entrar aqui, né? Ah, isso tá um, cara! Errou, mas tá bom! Eu mesmo tentei, né? Porra, mas tá me derrubando mais com mais legais, né? Porra, porra, porra! Rapidinho! Eu vou de SMG, foda-se! Passa ali, professor! Melhor ainda! Ah, não! Essas fases de tiroteio assim, eu sou muito acostumado a primeira pessoa! É! Opa, mano! Bom dia! Opa, mano! Bom dia! Cuidado aí nessa porra agora! Pelo amor! Vamos save! Ei, Robson! Oi! Ei, Robson, cuidado! Caralho, que porra é essa? Eu não vou nem vozar! Fadinha, velho! Fadinha! 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 Fadinha!